Galera, estamos em mais um episódio de guerra e no episódio de hoje eu tô muito feliz, eu quero fazer muitas coisas porque a gente mudou a addon E essa é minha addon favorita da animes universe, galera, sim, estamos usando aquela anime universe que tem os modos protagonistas e etc Eu comecei depois, então vou tocar um pouco de pressa, tá ligado? E o que eu tava vendo aqui, galera? Eu tava vendo que tá muito mais fácil de conseguir os crafting, mano Porque, ó, é super saiyajin 1, aí do 1 você já vai pro 2, que do 2 você já vai pro 3, então você não precisa ficar farmando 40 mil super saiyajin Então o que eu posso fazer, galera? Eu posso pegar esse daqui, mano, e esse farm que eu fiz aqui, galera, não serviu pra nada, tá ligado? E vocês podem ver que meu rank resetou, então, bom, meu rank tá resetado, o que eu vou fazer, galera? Eu já tô com o super saiyajin 3, né? Pro 3 eu vou ter que ir pro super saiyajin 4, se eu não me engano E pra eu receber o super saiyajin 4, ah, tô aqui com a divindade suprema, galera, ficou bem mais forte, mano Agora vai ser bem mais disputado, tá ligado? Pronto, eu recebi aqui meu osaru, como você pode tá vendo, beleza? Vamos pegar de novo minha divindade suprema, tô com medo de ficar de noite, mano Porque ficou de noite, é pvp on fire, tá ligado? Beleza, vamos guardar aqui o... Não, vou ficar com ele no inventário mesmo, não tem problema não, tá ligado? Beleza, agora o que eu vou fazer, galera? Ruxa pro super saiyajin 4, ah, nice Agora eu ruxo pro super saiyajin 4, como você pode tá vendo, venho pra esse Agora, galera, eu vou pegar esse aqui e vou fazer algo que vai ser um pouco mais forte, galera Só pro desencargo de consciência, pronto, peguei agora o rosê Como você pode tá vendo aqui, o rosê, galera, vem aqui e deixa o rosê no 2 E agora vem aqui e pega o rosê no 3, galera, sim, mano Eu vou usar o super saiyajin 3, rosê Que olha a força desse modo, meus amigos Bom, o que eu quero fazer? Pra ir pro chint superior, eu preciso do blue e do rosê Só que eu consigo ir pro blue, galera Talvez pro rosê não, mano Mas eu consegui ir pro blue, galera Antes de tudo, eu vou ter que pegar, então, alguns osaru, galera Vamos tirar, então, aqui esse modo Beleza, vamos pegar, então, alguns osaru Peguei aqui um osaru Vamos pegar dois osaru, galera, beleza Peguei dois osaru Vamos ficar com o meu modo principal, né, mano Que é... Bom, eu tô fazendo os crafting aqui Eu tô com muita pressa, galera Eu também queria pegar uma kurama, mano Eu vim em um lugar que tem bastante kurama Tá no super saiyajin 3 Eu venho pra cá, galera E pronto, faz assim Dois desse, tá ligado? Faz um super saiyajin 4 Agora eu faço o god Faço o blue Pronto E agora, galera, eu faço super saiyajin 1 Eu não sei se vai dar Super saiyajin 1 já tem, eu não tenho? Tá, super saiyajin 1 Super saiyajin 2 Olha lá, super saiyajin 3 Cadê o super saiyajin 4? Pra isso eu preciso do super saiyajin 4 O que que tá faltando? Tá faltando uns ki Cara, eu acho que eu não vou ter mais ki não, galera Hum, faltou alguns ki Será que aqui eu vou ter ki? Mas eu acho que não Tá, guarda então isso Eu vou tá usando esse saiyajin que eu tô mesmo, galera Vamos guardar algumas coisas, mano Que nem... Tá bom, tá Assim tá safe, galera Assim do jeito que eu tô, tá safe, mano Eu só não tô regenerando, velho Isso aqui é bem... É bem tenso, mano Se eu não regenerar vai ser uma coisa muito triste De isso acontecer Cara, eu vou tirar essas frutas daqui Nossa, eu tô com... Mano, oxi Por que eu tô com tudo isso de deidade, mano? Acho que é porque mudou a Adam Bugou, mano Cara, eu tô com bastante deidade suprema, velho Bom, mas eu vou usar esse modo aqui de saiyajin, tá ligado? Bom, peguei mais enderpeel Pode ser bem útil Eu quero pegar algo pra regenerar a vida, velho Eu quero pegar muito algo pra regenerar a minha vida Minha vida não tá regenerando, velho Isso aqui tá me dando um tanto quanto de medo, tá ligado? Eu quero muito regenerar a minha vida, velho Regenerar... Mano, eu tenho que regenerar a minha vida a todo custo, velho Boa A todo custo eu tenho que regenerar a minha vida Isso aqui vai ser bem importante, mano Não some, por favor Não some, por favor Boa Isso aqui é a função de vida instantânea, né? Beleza, galera Já regenera um pouco mais a minha vida Tá, PVP ficou on, velho PVP ficou on E eu nem abri aqui minhas coisas, velho Eu não quero perder esse meu modo, não, mano Sendo bem sincero, galera Seria bom se eu pegasse uma maçã, mano Tá, peguei mais negócio desse de vida, velho Vamos lá Vamos ver Ai, velho Tá, não vai vir, né? Bom Vamos ver Daqui a função do quê? Não vai ser de vida, né? Não Tá, não tem problema, não E limpou Ai, galera Mano, isso aqui é tenso, mano Não regenerar vai ser o maior erro, velho Cara, eu tô com vontade de pegar uma maçã só pra regenerar a minha vida, velho Senão eu não vou com esse modo, não, tá ligado? Não vou com esse modo sem maçã, não Vou com o Dividado Supremo Até porque, bom Dividado Supremo eu tenho farms aqui de Dividado Supremo Beleza Tá, agora faz isso aqui Galera Só pra Por desencargo de consciência Vai saber se a espada é boa, né? Só por desencargo de consciência Não sei se a espada é boa Faz assim Eu vou esperar então aqui Encher Galera, já que o meu modo não vai voltar tudo Eu vou tirar esse meu modo Entendeu? Eu vou tirar muito esse meu modo Coloca esse modo aqui E pego esse meu modo Beleza Nice, galera Pronto Isso aqui é Dividado Supremo? É Dividado Supremo Ai, galera Eu não sei se vai ser tão bom, mano Queria pegar uma Kurama hoje, velho É, mas eu não peguei nada pra regenerar Vamos ver isso daqui Afiação Beleza Pega Troca aqui Bicento tem bastante, né, galera Dá 10 de dano, né, mano Bom, beleza Guarda isso Vamos inventar uma baderna, galera Mano, o ruim da Ada É que ela não dá Insta, tá ligado? A Ada não tinha que dar Insta, mano A vida A vida Insta, velho Que nem isso daqui É muito horrível, mano Calma, tira isso daqui Não dá Não dá vida Insta É horrível, galera Beleza Guarda isso daqui pra cá Boa, vamos Nossa, não dá vida Insta Acaba sendo muito ruim, galera Beleza Traz isso daqui pra cá Pronto Tá É, galera Infelizmente eu vou ter que ir assim, mano Infelizmente eu vou ter que ir desse jeito Pra conseguir algo, velho Tá Eu não tô com tanta vida, não Eu queria derrotar a Kurama, velho Queria derrotar a Kurama? Não, eu achei que ia ser um rabo de Kurama, mano Sei que pra cá tem algumas Kurama, velho Bom, eu quero pegar alguma Kurama, velho Só que tem que tomar muito cuidado, mano Beleza Tô com a Bicento aqui Beleza Vamos Kurama Vamos Kurama Vamos Kurama Vamos Kurama Boa Vamos Kurama Nice, nice Tá, peguei o modo dela Agora eu volto Agora eu volto Peguei o modo dela Agora eu volto, galera Peguei muito o modo dela Agora eu volto Mano Só quero guardar meu modo da Kurama Por favor, Ine Deixa Era o Ine ali O Ine sabe que por aqui é minha base Era o Ine E eu tô com muito medo de tomar Hit King E eu perdi minha Kurama Muito medo Tá, minha base é aqui Vamos Guarda, 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 guarda Guardei O que que eu tiro? O que que eu tiro? O que que eu tiro? Tá Guardei Pronto Guardei, galera Guardei Nice 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 Pvp já ficou muito rápido, mano Cara, eu queria usar muito aquele serradinho Mas eu não tenho maçã, velho O esquema vai ser eu pegar maçã com alguém, mano E o pior, galera É que hoje tem poucas pessoas, tá ligado? Tem pouquíssimas pessoas aqui no servidor, mano Tá aí o Kratos, o Krins e o Ine, mano Tipo, o Ine tava na frente, tá ligado? Bom, ele teve sorte O Ine tá na frente Vai ser muito difícil pra gente alcançar o Ine, mano Vai ser... Não Difícil não vai ser Sendo bem sincero Agora que ela não resetou Difícil não vai ser, velho Ih, rapaz Tá, o Ine já tá com algum modo aqui Nossa Já tá de fusão Nossa Inezinho Apelão Vou zoar, né? Ai, Inezinho Apelão Não, tá de fusão, mano É, foi o que eu falei, galera Tá, eu vou ter que farmar em outra pessoa, mano Difícil vai ser esse louco deixar eu farmar em outra pessoa Carne de gol Vamos dar carne de gol Difícil vai ser esse louco deixar eu farmar em outra pessoa, mano Vai ser bem difícil Eu vou ter que encontrar as outras pessoas primeiro que ele, velho Mano, esse Scanor Eu sei que ele é boss, mano Ele dropa... Ah, sabia que ele dropava bastante, mano E isso daqui da dropa a essência, né? É, vai ser bem, bem, bem tranquilo, mano Bem tranquilo não, né? Não, na real depende É, galera Vai ser bem tranquilo Pra fazer alguma fusão não vai ser difícil não, mano Papo Por isso que eu queria Kurama, galera Eu queria Kurama pra fazer uma fusão, mano Especialmente pra fazer uma fusão, tá ligado? Ele já fez a fusão do Instinto Superior É, ele fez uma fusão, mano Tipo... É Então, o Inei eu falei Ele tá um passo à frente, tá ligado? Ele teve sorte no primeiro episódio Conseguiu farmar e pá Agora eu quero achar o Krinsley, mano O Krinsley e o Kratos, mano Espero que eles não se escondam, velho Beleza Eu tenho que fazer alguma estratégia Pra conseguir farmar O problema é ser o pá de rank, mano Conforme eu tiver no PvP on E perder minhas coisas, velho Vou até parar de dar esse hit aqui, galera Esse hit bobo E, bom Eu tenho que achar as pessoas, velho Se eu achar o Inei, mano Eu já nem vou pra cima, velho Se eu achar o Inei Eu já nem vou pra cima, mano Nem compensa, mano Literalmente não compensa Galera, estamos usando essa aula do protagonista Mano, vocês vão ter que comentar demais pra mim, tá ligado? Quais modos vocês querem que eu faça Que seja forte, etc Não, nada que eu entendo Eu sei que o modo protagonista é o mais forte Eu também sei que ele não é difícil de fazer É bem tranquilinho pra fazer, tá ligado? Eu tô ligado que ele é bem tranquilinho de fazer Se eu tivesse uma pilhagem aqui Bom, mudaria tudo, galera Mudaria toda a história desse Guerra, tá ligado? Mas já que eu não tenho pilhagem Eu não vou ficar reclamando, não, mano A única coisa que, tipo Me incomoda Sendo bem sincero, galera É que demora muito pra voltar, mano Demora demais pra voltar a vida, velho Que nem aqui Bom, minha vida tá badarosca, velho Tá ridículo a minha vida, velho Bom, eu queria achar Ninja, mano Eu não tô achando Ninja Eu tô achando Gol Gol é bom, dá comida Mas, bom Eu queria achar Ninja Quem aqui? Kratos Bom Kratos não tinha nada de útil O Kratos não tinha nada de útil O Kratos não tinha nada de útil Só esse dinheiro Deixa eu ver Nossa, tinha muita carne e muito bagulho de Gol Nossa Kratos tinha coisa de útil sim, mano Deixa eu achar minha casinha Minha casinha tem um shift, né, galera Pra me representar, né A zoeira Você tá maluco, galera Você tá maluco, a zoeira Tá, eu sei que minha casinha tem um chifre E minha casinha é por aqui E o Inê sabe que eu tô escondendo estratégia Ele sabe que eu tô escondendo moda Porque, bom O Inê me conhece E como não tem o Drank E o Khan aqui É algo que vai me ajudar, tá ligado? Porque os dois é time, mano Os dois é time, velho Então, bom Agora, mano Agora é outra parada, tá ligado? Agora é outra história, velho Agora é literalmente outra história Vamos guardar esses negócios de Gol aqui E essas carnes Que pode ser bem importante pra mim Guarda isso daqui também Esses aqui Chakra Pode ser bem Ah, essência também É bom guardar essa essência, galera Que eu vou servir tudo pra crafting, mano Cadê? Essência, toma Tudo pra crafting Cadê o Krinzo, mano? Cadê Krinzo? Cadê você? Eu vou chamar o Krinzo Não, eu vou chamar o Krinzo, né, velho Vou chamar o Krinzo Bota de falar, né, galera Bom, eu tenho o Death Note pra final, galera Vou deixar o Death Note guardado pra final, tá ligado? Eu não sei se pode estar usando Death Note Mas acho que pode Então vou deixar o Death Note guardado pra final Vamos lá Bom, o esquema vai ser achar o Krinzo Eu achei o Kratos, mano Eu achei que o Kratos ia ter alguma coisa, mas Bom, o Kratos tomou hit kill, velho Eu não vou nem ficar batendo assim no vento, velho Cara, será que no Exame Shurin vai ter alguma coisa? Cara, é horrível você jogar guerra com poucas pessoas, tá ligado? Porque não tem ninguém pra você farmar, mano É da hora quando tem oito pessoas, velho Bom, quando tem oito pessoas Porque divide, né, mano Querendo ou não, galera E o Inê é o que mais faz kill no guerra Então divide quando tem oito pessoas Fica três pro Inê Três pra mim Cara, eu posso dar um modo pro Kratos, mano Vou dar um modo pro Kratos, velho Esse vendedor é level alto Eu acho que eu vou dar um modo pro Kratos, né, olha Meu modo tá com tanto tempo? Três minutos, velho É bom reiniciar meu modo aqui já Mas tem essa regen, mano Demora muito, velho Se bem que a regen desse daqui vem Essa regen aqui vem insana, velho Essa regen aqui vem insana, velho Boa, viu, boa Não vou reclamar não Mas acho que eu vou dar um modo pro Kratos Cara, eu não sei se isso ia ser bonzinho demais, mano Ah, velho Mas dá muita dó, mano Dá muita dó Cadê o Krinzo, mano? O Krinzo que gosta de extrair as pessoas Gosta de fazer isso Gosta de fazer aquilo Acho que vai ser uma ótima Krinzo, vou falar Krinzo Tem que dar aquela zoada, né, rapaziada Tem que dar aquela zoada Bom, eu não tenho nada Talvez ele pode ganhar de mim, tá ligado? Porque eu tô de idade, velho Tem duas pessoas aqui Enê Bom, é ele e o Enê Bom, o Enê vai querer vir pra mim? Ah, pode vir É Pô Vou falar, pô Ela sabe que eu não tenho nada, velho Mas isso eu acho que é só pra aumentar o ego dele, mano Dá uma vontade de pegar o instinto superior e socar esse louco, mano Não, instinto superior não Mas é O Death Note Eu tava atrás do Krinzo Provavelmente poderia ser o Krinzo ali perto dele Porque o Enê sempre protege o Krinzo E o Krinzo sempre protege o Enê, galera Essa é a realidade também Então É, praticamente ele e o Kratos somos jogadores solos Bom, vou continuar sendo solo Desculpa, Kratos Mas eu não quero me juntar a você, velho Sendo bem sincero, Kratos Eu Não Acho que não combina o estilo de batalha, tá ligado? Provavelmente se eu não jogador solo É, o Enêzinho Black Provavelmente protegeu o Krinzo, mano Tenho certeza que ali era o Krinzo, mano Bom, o Enê tá ali, velho Eu não vou nem Contrair de novo Sabia que era o Krinzo É o Krinzo comendo atrás dele Que nem um capacho, mano Que nem um capacho, velho Beleza, Krinzão Ah, ele vai de novo, mano Pô, vou falar Pô, tá defendendo Tá defendendo o Krinzo? Tá, vou falar Tá ajudando o Krinzo? Deve tá, né, mano? Porque Não é possível, velho Não é possível, mano Toda vez que eu vou pra cima desse louco Nossa, mano Toda vez que eu vou pra cima desse louco O Enê vem ajudar, mano Só pode Não, não vou pra isso É, o cara tá ajudando o Krinzo, mano Só pode Não, ele tá, né, mano Não é só pode Ele tá Essa é a questão Bom, eu tinha uma ski aqui Guarda tudo Não vou usar, não Ele tá ajudando o Krinzo, galera Beleza Vou pegar esses negócios de gol aqui Vamos fazer meu crafting, galera Tá ajudando o Krinzo, mano É, acontece, né, galera Como eu falei Quando as pessoas é meio fracas Não precisa de ajuda, velho Tá, Kagune Bom, vou fazer essas carnes aqui logo Uh, essa daqui é legal Mas só tem dois levels, né É bom fazer uma que tem mais levels Então, bom Fiz essa Kagune aqui Vamos ver se eu consigo emendar outra Kagune Vou fazer a segunda Kagune Tá faltando quantas? Um, mano Nossa, eu preciso matar um gol, velho Um gol, velho Uh, se bem que eu tenho a do Kaneki Mas eu não vou usar a do Kaneki, não, mano Não vou usar a do Kaneki, não, mano É, o Inet tá de time com o Krinzo, velho Bom É assim mesmo, né, galera É assim mesmo Jogador solo realmente só sou eu, mano Jogador solo só eu e o Kratos, mano E se bem que o Kratos fez time no Último Guerra Então eu diria que o Kratos também não é jogador solo, não, mano Eu diria que o Kratos também não é jogador solo, não, mano Tá, não tem problema não, galera Ainda vai ter a reviravolta, mano Que eu vou parar, mano Eu vou formar de vez Aproveitar que mudou a onda, mano Deixa eu ver esse modo Nossa, esse é modo do danado Que modo péssimo, velho Meu Jesus amado, mano Que modo ridiculamente ruim, velho Tá É, o Kratos tá de time com o Krinzo, mano Bom, o meu esquema vai ser o Farms, né, velho É a única alternativa, mano Vai ser o Farms, mano O problema é enquanto o PVP tiver on, mano Enquanto o PVP tiver on Eu não consigo fazer muita coisa, mano Eu poderia ver melhor as fusões também, né, velho Eu posso parar pra ver as fusões Mas como eu comecei mais tarde Todo mundo já tava gravando Eu não parei, assim, pra ver o Scrapt das fusões, tá ligado Eu não sei que o Neto é de Extinto Superior Incompleto E Kaneki, tá ligado Bom, é uma boa também Mas eu não quero fazer esse modo, não, mano Tô bem sincero E o Neto também deve ter Cap, mano Ou às vezes também não deve ter Cap, não, mano É, vamos ver o que que falta Essas carnes Duas Falta quantas? Mais duas, galera É, então eu tenho que derrotar mais alguns gols, mano Ele vai me matar de novo? Vai Ah, ele matou não Acho que ele ia me matar de novo Bom, pelo que eu vi, ele parou de ajudar o Krinzo, mano Só que se eu pegar o Sayajin, mano Eu tenho certeza que esse doido vai vir correndo atrás de mim Cara, quero ver como tá o Crafting da Divindade Suprema aqui, velho Vamos ver como tá o Crafting Eu nem vi, mano Dei a Divindade Suprema O cara tá muito tranquilo, velho Que Crafting fácil, mano Ah, que Crafting fácil, mano Ah, tá muito fácil esse Crafting, velho Tá muito fácil Eu consigo fazer mais, galera Consigo fazer bem mais, mano Nossa, eu não sabia que tava bem fácil assim, mano Pô, é um ótimo modo, velho Na real, não agora, né, galera Seria bom pra lutar contra o Krinzo, mano Contra o Krinzo É, mas o difícil vai ser achar também agora a Elizabeth, mano Que ela fica lá pro meião, mano Meu medo é eu ir lá pro meião Bom, ele tava com o Inê até agora Então o Inê provavelmente deu alguma coisa pra ele, velho O Inê não ia deixar o Krinzo sem nada, mano Não ia, mano Não ia É, também não sei, né, mano Porque o Inê é meio doido Então pode ser que ele deixaria assim, mano Sendo bem sincero, eu não sei, mano O Inê é meio maluco Vamos lá, então Vamos fazer assim Vamos juntar todas as carnes Nossa, só isso de carne juntada, velho Caraca, é sério que deu só isso de carne juntada, mano Pô Só isso de carne juntada, velho Caraca, mano Eu vou fazer um modo muito ruim Que eu tenho 90% de certeza que vai ser muito ruim E não vai ter nada, velho Literalmente, não vai ter nada, mano Cara, eu teria que achar a farm de Elizabeth, mano Só que é lá pro meio, mano A Elizabeth fica lá pro meio, velho Beleza Chamar o Krinzo pro X1, mano Se ele aceitar, eu pego o Instinto Deixa eu ver se ele tá aqui ainda Tá Nice Bom Eu acho que ele não vai aceitar, mano Sendo bem sincero Como conheço o Krinzo Ele não vai aceitar, mano É capaz de ele sair do jogo e abandonar, tá ligado Cara, aproveitar Ah Ah, galera Bom Então eu vou ter que farmar, né Todo mundo arregou a luta pra mim Cara, eu vou ver se eu já consigo fazer uma fusão, tá ligado Bom, o que que eu preciso Ah Galera Eu acho que eu consigo fazer uma coisinha Eu acho que não, hein Caraca, galera Por pouco, mano Por pouquíssimo, rapaziada Por pouquíssimo, mano Aqui não tem que Uh, tem que Cara, eu abri por abrir, galera Eu abri por abrir Eu abri por abrir Mano, eu abri por abrir, galera Caraca, meu Deus do céu, mano Pera Agora vem aqui Botão direito Nice Calma Mano, eu abri por abrir, galera Abri por abrir Eu abri por abrir Instinto superior e completo Nice Cara, só pra pegar os efeitos desse modo aqui Que eu vou usar pra crafting Ninguém me matar enquanto eu estiver craftando, tá ligado Se bem que é O instinto aqui é bem fraquinho, galera Vamos ver Instinto com modo Kaneki Bom Eu preciso dessas essências E a Kagune 4 do Kaneki É, mano Galera, agora vai ser focar pra fazer as fusões Porque eu tenho a Kagune 2 do Kaneki Pra eu optar o pano de Kagune do Kaneki Kagune 3 É essas carnes Bom É, galera Partiu Tentar fazer alguma coisa, tá ligado Não vou ficar por aqui, não, mano Partiu tentar fazer alguma coisa E é isso, tá ligado Kagune 3 do Kaneki Tá faltando uma dessa carne Cara É agora, galera Agora vai ser a hora do famoso farms, mano Essa era do famoso farms, velho Bom, galera Então é bem tranquilinho Beleza Fiz aqui um desse Tá, agora, galera Eu vou ter que fazer mais um, né Vamos lá Então Preciso de Joga isso aqui pra cá Isso daqui pra cá Um Dois Pronto Agora faço um aqui E um aqui Nice Esse fácil Esse daqui, galera E Bem Lancei aqui a divindade suprema, galera É bom deixar E também é bom fazer mais dessas mega essências, né Dessas mega essências que eu preciso É, pra fazer meus negocinhos, galera Então vai ser bem safe, mano Bom, vamos guardar essa divindade suprema Não aqui Mas vamos guardar ela aqui E vamos ver o quanto eu consigo também talpando o meu modo kurama, galera Vamos ver aqui Divindade suprema Também tem que fazer o máximo pra passar de nível ali, mano Fazer o meu máximo pra passar de nível ali Vamos ver o meu modo kurama, galera Vamos lá É, Kyube 2 Hum, é desse chakra aqui, galera Bom, fiz aqui desse E fiz mais desse Vamos ver se eu vou conseguir, galera É, eu vou conseguir fazer só o Kyube 2, né, mano Bom, fiz o Kyube 2, né, galera Agora pra eu fazer o próximo Kyube Qual é o próximo Kyube, galera Hum, eu não sei qual é o próximo, mano Calma aí, deixa eu descer, véi Quero ver qual é o próximo, mano Da kurama, véi Será que é MK1? Eu não faço a minha ideia Galera do Rikudu Uh, precisa do MK, galera Caraca, cadê o MK, mano Tem que achar o MK, galera Ah, modo barinhão Nossa, modo barinhão Vai ser difícil, hein, galera Só o modo barinhão do Rikudu, mano Nossa, deixa eu ver aqui MK Vamos ver MK1 Ah, já tá fácil Putz, galera Tá fácil, mano Bom, vou ficar batendo aqui Pra ver o que eu consigo pegar, tá ligado Mas tá fácil Bom, vamos limpar meu inventário antes É É falar Vamos limpar meu inventário antes E... Eu acho que bugou Eu não peguei nada Eu acho que bugou É, eu acho que bugou, galera Eu acho que bugou, galera Música Tchau, tchau